Sembora estudar, João Cabral de Melo Neto, mais um comunista aqui pra vocês, tá? Mais um comunista aqui na lista da UEM. Então, vamos analisar João Cabral de Melo Neto, né? Por que eu tô falando comunista, né? Porque ele era ligado, realmente, ao Partido Comunista. E, recentemente, teve um episódio aí, né, do ministro do ex-presidente, né? Tentando desqualificar aí o João Cabral de Melo Neto. Que pretensão! Que pretensão! Que pretensão! O João Cabral de Melo Neto mais conhecido pela sua obra Morte e Vida Severina. E também por muitos, né, muitos poemas importantes, importantíssimos aí da nossa literatura. Algumas características, né, João Cabral de Melo Neto, da terceira geração. Do modernismo. Então, algumas características aí do João Cabral de Melo Neto, né? A objetividade, né? Os poemas dele são objetivos, né? Não são cheios de adjetivos, né? Eles são bem diretos, tá? E ele tem um contra-lirismo. Os poemas deles não são líricos, né? Ele é contra os temas subjetivos, tá? Então, ele se afasta desses temas subjetivos, tá? Tem um rigor formal, não tanto na estrutura, mas na forma, né? Para o João Cabral de Melo Neto, o importante, né? É a expiração e não a inspiração. A poesia metalinguística, né? A poesia falando dela mesma, tá? E aí você vai apenas falar assim, pô, se ele era tudo isso, né? Teve esse afastamento dos temas subjetivos, né? Tinha essa questão da preocupação com o rigor formal ali dos poemas, né? A estrutura do poema. Não tanto quanto os parnasianos, mas ali essa questão da expiração, né? Do trabalho, a expiração no caducel. Então, ele se aproximava do parnasianismo? Não! Ficava bem longe do parnasianismo. Não! Por que não? Porque a sua poesia é uma poesia reflexiva. É uma poesia crítica. É uma poesia que traz muitos temas sociais. Então, ela traz essa temática social ali o tempo todo, tá? E vocês vão ver muito isso nesses poemas que nós vamos analisar a partir de agora. Esses cinco poemas aqui. O primeiro poema é Pregão Turístico do Recife. Ele dedica a outro grande escritor brasileiro, Otto Lara Rezende. Aqui o mar é uma montanha regular, redonda e azul, mais alta que os arrecifes e os mangues rasos ao sul. Do mar podeis distrair do mar deste litoral um fio de luz precisa matemática ou metal. Na cidade, propriamente, velhos sobrados esguios apertam ombros calcários de cada lado de um rio. Com os sobrados podeis aprender lição madura, um certo equilíbrio leve na escrita da arquitetura. E neste rio indigente sangue-lama que circula entre cimento e esclerose com sua marcha quase nula. E na gente que se estagna nas mucosas deste rio morrendo de apodrecer vidas inteiras a fio. Podeis aprender que o homem é sempre a melhor medida. Mas que a medida do homem não é a morte, mas a vida. Chico Sainse, Nação Zumbi. Tem uma música, Rios, Pontes e Overdrives. Que traz um pouquinho disso. Lembrando toda essa questão da arquitetura, de como a cidade do Recife é colocada. Então, pregão turístico, pregão, uma venda, um leilão ali, quem dá o melhor preço. No caso do pregão seria o menor preço, quem vai fazer o serviço pelo menor preço. Mas aqui, vamos ver aqui o que é esse pregão turístico. E aí ele começa a descrever a cidade do Recife como se fosse algo bonito. O mar é uma montanha regular, redonda e azul. Mais alta que os arrecifes e as margens rasos. E os mangues rasos ao sul. A presença do mangue ali. O mangue sempre presente na cidade do Recife. O mangue beat bebeu muito. Ali, Chico Sais, Nação Zumbi, Mestre Ambrósio, Mundo Livre. Eles beberam muito nessa fonte aqui, do João Cabral de Melo Neto. Do mar, e aí vem tudo, o mar, a beleza do mar. Velhos sobrados resguios, perto do gombos calcários, de cada lado de um rio. E a importância do rio Capiberibe, ali no Recife. Sempre colocado nas obras que falam muito do Recife. As obras do João Cabral de Melo Neto. E a obra também, já que eu estou citando bastante aqui, do mangue beat. Com os sobrados, podeis aprender de São Maduro. Um certo equilíbrio leve na escrita da arquitetura. Então, ele vai comparar ali os sobrados com a arquitetura. Só que, em seguida, ele passa a tratar de uma outra forma. Neste rio indigente, o Capiberibe. Sangue e lama que circula entre cimento e esclerose, com sua marcha quase nula. Ou seja, é aqui a preocupação. O pregão turístico do Recife foram destruindo tudo. É o capitalismo que vai fazendo tudo isso. Eu lembrei agora de Aquários. O filme Aquários. É o filme da Sônia Braga. Que, se eu não me engano, se passa no Recife também. É no Recife, sim. E é um filme que fala exatamente sobre isso. Essa questão dos imóveis, das grandes construtoras. Então, cada vez mais fazendo com que a natureza vá se acabando. E na gente que está guinda nas mucosas deste rio, morrendo de apodrecer vidas inteiras a fio. Então, vidas inteiras a fio. Ou seja, muita vida se perdendo. Diretamente dos animais que vivem ali, os caranguejos e tudo. O mangue é o berçário do mar. Então, muito alimento está ali. Muita vida vem dali do mangue. Indiretamente também o povo, que depende ali do mangue, do rio. Podeis aprender que o homem é sempre a melhor medida. Mas, que a medida do homem não é a morte, mas a vida. A medida do homem não é a morte, mas a vida. Então, a gente se mede pela vida. O importante é viver. O segundo poema é o poema Relógio. Observem, né? Que é um poema que ele é dividido em quatro partes de seis estrofes. É um poema longo, bastante longo. Então, eu vou lendo e vou comentando aqui para vocês. Ao redor da caixa do homem acerta as caixas de vidro, dentro das quais, como em jaulas, se ouve palpitar um bicho. Se são jaulas, não é certo, mas perto estão das gaiolas, ao menos pelo tamanho e quadradício de forma. Umas vezes tais gaiolas vão penduradas nos muros, outras vezes, mais privadas, vão num bolso, num dos pulsos. Mas onde esteja a gaiola será de pássaro, o pássaro é a lá da palpitação, a saltação que ela guarda. E de pássaro o cantor, não pássaro de plumagem, pois dela se emite um canto de uma tal continuidade. Que continua cantando, se deixa de ouvi-lo a gente, como a gente às vezes canta, para sentir-se existente. Então, vamos lá. Primeiro ele vai falar de caixas de vidro, dentro das quais se ouve palpitar um bicho. E está falando aqui do relógio. Os relógios de parede são caixas de vidro que você vê ali, a movimentação do ponteiro. E aí ele vai comparar esses relógios com jaulas. Se são jaulas, não é certo. É que ele fala em jaula lá anteriormente. Mas aqui ele vai falar que estão mais perto de gaiolas. Gaiolas que aprisionam pássaros. Então, eu estou tendo uma visão de fora. Como se fossem pássaros presos. E ali dentro tem algo que canta. Ele fala que às vezes vai penduradas nos muros, ou seja, nas paredes. Outras vezes no bolso ou num dos pulsos. Então, é um animal ali dentro que canta. Mas onde esteja a gaiola será de pássaro ou pássara. E aí nós temos a questão também com o verbo passar. Pássaro ou pássara. Nós trocássemos ali o acento do primeiro A para o último A. Seria passará. É a lá da palpitação, a saltação que ela guarda. E aí a gente tem a comparação realmente com o pássaro. Pássaro cantor, não de plumagem. Mas, pois dela se emite um canto de uma tal continuidade. Então, o canto ali do relógio. Ou o tic-tac. Ou o relógio cuco. Falando já do passarinho que tem lá dentro preso. Que continua cantando se deixa de ouvi-lo a gente. Como a gente às vezes canta para sentir-se existente. Então, nós cantamos muitas vezes para nos sentirmos existentes. A vida ali, através do nosso canto. Aí vamos para a parte 2. O que eles cantam, se pássaros é diferente de todos. Cantam numa linha baixa com voz de pássaro rouco. Desconhecem as variantes e o estilo numeroso dos pássaros. Que sabemos estejam presos ou soltos. Tem sempre o mesmo compasso, horizontal e monótono. E nunca em nenhum momento variam de repertório. Dir-seiam que não importa nenhum ser escutado. Assim que não são artistas nem artesãos, mas operários. Para quem tudo que cantam é simplesmente trabalho. Trabalho, rotina e série pessoal não assinado. De operário que executa seu martelo regular proibido. Ou sem querer, do mínimo, variar. Opa! Aqui na segunda parte já pulou, né? E ele está falando que se eles cantam... Se o som deles é um cantar... Mas é um cantar de pássaro diferente dos outros. Porque ele é um cantar ruim. Diferente das variantes que a gente conhece. Eles têm o mesmo compasso, horizontal e monótono. Ou seja, não tem nada ali. Nunca variam de repertório. E aí, ele vai falar quem são esses pássaros. Assim que não são artistas nem artesãos, mas operários. Então, observa. Nós estamos começando a entrar no relógio agora. Estávamos vendo o relógio de fora. Agora, vamos fazer parte desse relógio. E o que tínhamos antes ali? A comparação do relógio com uma jaula, uma gaiola. E agora, quem está lá dentro era um pássaro. Mas agora não é pássaro, não são artistas. São operários. Então, a máquina que tem ali dentro não é que funciona como se fosse um operário. E aí, agora, nós vamos o quê? Para quem tudo que canta é simplesmente trabalho. Trabalho. Trabalho, rotina e série e pessoal não assinado. De operário que executa seu martelo regular proibido ou sem querer, do mínimo, variar. O trabalhador de fábrica que faz aquele serviço, faz aquele serviço, faz aquele serviço. Passa a comparar com o operário da fábrica. Então, aquele serviço lá, regular, aquele mesmo tom, como se fosse o relógio. Parte 3. A mão daquele martelo nunca muda de compasso, mas tão igual sem fadiga, mal deve ser de operário. Ela é, por demais, precisa para não ser mão de máquina. A máquina independente de operação operária. De máquina, mas movida por uma força qualquer que a move pensando nela regular sem decrescer. Quem sabe se algum monjolo ou antiga roda d'água que vai rodando passiva graçar a um fluido que a passa. Que fluido é, ninguém vê. Da água não mostra os senões. Além de igual, é contínuo sem maré sem estações. E porque tampouco cabe, por isso, pensar que é o vento. Há de ser um outro fluido que a move, quem sabe, o tempo. O tempo está movendo, né? Que move quem? Agora já começa a ser a vida. Então, observa, ele continua comparando lá com o operário, né? E aí fala da máquina, máquina independente de operação operária. Então, aquela máquina já é independente de operação operária. Aquela máquina, o que está movendo aquela máquina que eles não conseguem ver, tá? Um fluido que passa, água, vento, né? Algum monjolo ali de água, né? Monjolo antigamente que enchia da água, ele socava, né? Esvaziava a água e ele caía. Pra quem não sabe o que é um monjolo, pesquisa aí, tá? Era um instrumento antigo para se socar os alimentos. E ali termina assim, né? E porque tampouco cabe, por isso, pensar que ao vento há de ser um outro fluido que a move, quem sabe, o tempo. O tempo passa a ser senhor das nossas ações. Nós criamos o relógio para nós dominarmos o tempo, mas nós fomos dominados por ele. 4. Quando por algum motivo a roda de água se rompe, outra máquina se escuta agora de dentro do homem. Outra máquina de dentro, imediata, reveza, suando nas veias no fundo de poça, no corpo imersa. Então se sente que o som da máquina, na hora interior, nada possui de passivo, de roda de água, é motor. Se descobre nele o afogo de quem ao fazer se esforça e que ele dentro, afinal, revela a própria vontade. Incapaz agora dentro de ainda disfarçar que nasce daquela bombomotor coração, noutra linguagem. Que sem nenhum coração vive esgotar gota a gota, o que o homem de reserva possa ter na íntima poça. Então percebam, o relógio aqui é movido por um motor. Então a nossa vida deixou de ser nossa, é um motor que está movendo a cada homem. Aqui passa a ser de dentro da gente, que viramos escravos do tempo. Que sem nenhum coração vive esgotar gota a gota, o que o homem de reserva possa ter na íntima poça. Beleza? Tecendo amanhã Um dos poemas mais conhecidos do João Cabral de Melo Neto Um galo sozinho não teste uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanha esse grito que ele e lance a outro. De um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo. Para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo. Amanhã, que plena livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Tecendo amanhã Nós podemos levar esse poema para alguns caminhos, né? Um galo sozinho não teste uma manhã. Então, aí nós vamos já vendo a importância da união, a união do trabalhador. Um galo sozinho não teste uma manhã, né? O trabalhador que acorda, ele precisará sempre de outros galos. De um que apanha esse grito, esse grito, e lance a outro, e a outro, e a outro. Que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo. Os fios de sol, a esperança dos galos. E... Depois eu falo sobre a estrutura, né? Aqui dá para ver bem o trabalho do engenheiro, né? Do engenheiro, João Cabral de Melo Neto. Engenheiro das letras. Para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Amanhã se vá tecendo entre todos os galos. Então, tecer, né? Tecer tem o sentido de texto também, tá? De tecido, né? De texto, tá? Então, essa palavra vá passando entre todos os galos. Para que todos os galos, né? Juntos tenham mais força. E se encorpando em tela, entre todos. Tela, tenda. Tela, tenda. Maior. Onde entrem todos. Todos estejam do mesmo lado. Se entretendendo. Se entretendendo. Aqui nós temos, né? O neologismo. Entretendo e entendendo. Se entretendendo para todos, né? Então, a questão de se entreter, mas de se entender ao mesmo tempo. No todo. Amanhã. Sempre que o amanhã parece aqui, três vezes ele parece, né? Ele parece ali, três, não. Ele parece quatro, né? Uma manhã que parece, né? Parece quatro. Mas a primeira, ele vem ali com um artigo indefinido. Depois ele vem todos com um artigo definido. E esse artigo definido, na hora de lermos, ele vai aparecer amanhã. No todo amanhã, que plena, livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si. Tecido que tecido, né? Então, ó. Tecido, né? Nós temos aqui um substantivo. E tecido, o verbo de tecer. Se eleva por si. Luz, balão. Luz que sobe. Luz que cresce, se eleva por si. Aquele canto, tá? Aquele grito, né? Da união dos trabalhadores. Este poema também traz, né? A questão da metalinguagem, né? O poema falando sobre o poema. Nós podemos também, né? Ver por esse outro lado, né? Que um poeta precisa de outro. Um galo sozinho não tece uma manhã. Percebam que esse verbo tecer, ele inicia desde o início e vai até o final. E a questão do galo ali, que o galo canta. Então, ó. Percebam. Um poeta precisa de outro. Então, nós sempre estamos ali trabalhando com as palavras. E aqui, nós podemos ver, se levarmos para esse lado do poeta, né? Da metalinguística, né? Da metalinguagem, né? Que nós temos ali, tá? Que é uma das características do João Cabral de Melo Neto também. Nós temos isso amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si. Luz, balão. Então, é uma questão aí da escrita. Agora, eu vou chamar a atenção para vocês da construção, né? Eu falei anteriormente que os poemas do João Cabral de Melo Neto, eles têm a expiração em vez da inspiração. Então, observe que ele vai trabalhando aqui com o verbo tecer, como eu já disse para você, né? Durante vários, tecer, até chegar em tecido, aqui o substantivo, e volta no tecer, né? De tecido, tá? Tecido no sentido de ser tecido, tá? E aí, nós temos a palavra galos, galo, grito de um galo, tá? Então, perceba aqui a literação. Galo, grito, galo, grito, galo, galo, tá? Galo, novamente, tá? Aqui, nós temos uma paranomásia bem interessante, tá? Para todos no todo, né? Todos, tenda... Outra literação, ó. Tela, todos, tenda, todos, todos, todo, né? Mas perceba aqui. Para todos no todo, tá? O todo também pode ter uma ideia aqui de proteção, né? Para a proteção de todos, né? Armar aquele todo para nos protegermos. Vamos ao próximo poema, que também é um dos mais conhecidos, né? Catarfeijão. Não sei dizer para vocês se tecendo amanhã ou catarfeijão. Os dois são bem conhecidos, né? Eu tenho uma preferência por tecendo amanhã, mas gosto muito de catarfeijão também. Catarfeijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo ser o verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele, jogar fora o leve, o oco, o palha e eco. Olha que legal, né? Ora, nesse catarfeijão entra um risco. O de que entre os grãos pesados, entra um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo, não. Quando ao catar palavras, a pedra dá a frase, seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante e flutual. Assula a tensão e isca como risco. Então, ele começa comparando o ato de catar feijão com escrever, né? Que se jogam os grãos ali na água do alguidar, uma vasilha de barro e as palavras na folha de papel. Então, os dois jogam, né? E depois a gente vai catar. Catar isso o quê? Trabalhar essas palavras. Hoje, né, a gente compra o feijão e o feijão ele vem limpo, né? Você compra o feijão ali e ele já está selecionado. Então, praticamente não se cata feijão. Mas antigamente, né? No meu tempo lá de sítio, quando eu era criança, a gente catava feijão. O que era o catar feijão? Você colocava ali, primeiro você colocava feijão sobre a mesa e você ia separando ali, né? As pedras, né? Separando feijão. E depois você colocava na água, né? E ainda algumas impurezas que ficavam ali, alguma palha, né? Alguma da vagem do feijão, algo assim, uma palhinha, era tirado. Só que ainda assim se corria o risco do quê nesse catar feijão? Uma pedra afundar, porque o feijão afunda na água. E a pedra afundava junto. Então, se você não tirasse na hora que você está ali catando feijão, depois, na hora de lavar o feijão, né? De colocar na água, você não tiraria. E essa pedra no feijão, ela vai incomodar, porque na hora que você está comendo, você pode mordê-la. Porque você não vai ver. Aqui ele coloca essa pedra, né? Ele coloca essa pedra como algo, né? No poema, como algo bom. Certo ou não? Ora, nesse catar feijão entra um risco. O de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra, o indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Então, ele não fala somente da pedra, né? Tem grão imastigável também, né? Feijão, às vezes, é um grão ali que não cozinha. Ele fica duro, né? Certo ou não? Então, olha aqui, anteriormente, perceba. Certo, toda palavra boiará no papel. E ele falar, certo ou não? Contrariando o que disse anteriormente. Esse poema não é assim, tá, gente? Eu coloquei aqui até pra comparar isso. Certo ou não? Tá? Ele é uma estrofe só. Certo ou não? Quando, ao catar palavras, a pedra dá a frase seu grito mais vivo. Então, a pedra, aquela que afunda, né? Ela dá a frase seu grito... Desculpa, eu falei seu grito? Seu grão mais vivo. Obstrui a leitura. Flirtual. Assula a atenção. Isca como o risco. O risco. Então, essa pedra, ela vai fazer, né? A pedra no poema com que você preste atenção. Você pare. Opa! Aquele poema que você lê cria aquele impacto. De você ficar pensando naquilo. Isso é importante para o poema. Não simplesmente você ler um poema, ler direto ali nele, não te fez refletir, não te fez pensar, não te fez levar a nenhuma reflexão. Então, aqui trata-se de um poema de metalinguagem. O poema falando sobre ele mesmo. E a construção, que eu falei anteriormente, não é a estrutura. Os versos, os versos, eles não são regulares. Nós não temos aqui... Todos os versos são decacílabos, né? Não tem dez sílabas poéticas. Não, isso não acontece aqui. Embora, olhando-se assim, pareça, né? Mas não é, tá? Então, é muito legal algumas construções, como aqui, ó, né? E jogar fora o leve, oco, palha e eco. O leve, oco, palha e eco. Então, são... A preocupação com deixar esses versos gostosos de se ler. E a pedra, ela vai estar ali no meio, fazendo-nos pensar. Então, quando eu ler aqui, e jogar fora o leve, oco, palha e eco. Opa, tem uma pedrinha aqui. Eu faço pensar nisso, né? O que é isso aqui, tá, pessoal? E vamos ao último poema aqui, do João Cabral de Melo Neto, né? Exigido pelo vestibular o Wem. A voz do canavial. Lembrando que o João Cabral, né? Já falei nisso anteriormente. Mas ele é muito, né? Objetivo. Então, ele vai pegar, ali, flagrantes, né? Algo que pode, como se fosse uma tela pintada. E ele vai tirar, né? Da lida desse poema. Sem lirismo. Não vamos ler um poema do João Cabral de Melo Neto e chorar, e se emocionar, e sentimentalismo. Nada disso. A voz do canavial. Voz em saliva da cigarra, do papel seco que se amassa. De quando se dobra o jornal, assim canta o canavial. Ao vento que por suas folhas de navalha a navalha soa. Vento que o dia e a noite toda o folheia e nele se esfola. Nós temos duas forças aqui, brigando, né? O vento e o canavial, né? E o vento faz com que tenha uma voz, ali, esse canavial, né? E essa voz, como que é essa voz que começa ali? É uma voz sem saliva da cigarra, tá? A voz da cigarra realmente é sem saliva, né? É aquele chio estridente que incomoda, né? Do papel seco que se amassa. Essa é a voz do canavial, né? Voz sem saliva da cigarra, do papel seco que se amassa. De quando se dobra o jornal. Então, dessas três formas, canta o canavial. Comparando esse som com o som do canavial. Ao vento que por suas folhas de navalha a navalha soa. Então, as folhas da cana, elas são cortantes, né? Se você passar no dedo ali, né? O pessoal que trabalha no canavial sempre vai trabalhar de manga longa, de calça. Por quê? Porque senão essa pessoa se corta toda, né? De passar no canavial. Então, de navalha a navalha soa. Ou seja, as folhas se batem ao vento, tá? E é um som de navalha a navalha, tá? Os dois lados, como se fosse uma navalha se batendo. Vento que o dia e a noite toda o folheia, né? O folheia. Então, folheia de folhear, como se fosse folhear um livro. Ou de folhear de baterem as folhas. E nele se esfola. O vento se esfola nas folhas, navalhas da cana, tá? Do lado canavial, da cana de açúcar, né? Então, o vento batendo ali se esfola. Claro, né? Que é uma metáfora. O vento não se esfola nada, tá? Mas é um poema muito gostoso, muito legal, muito interessante. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve, tá? Dá um like no vídeo aí se você gostou. Comenta. Por hoje é isso e... Simbora estudar!